Veja nesta edição, com a abertura das inscrições, estudantes se preparam para o Enem 2013. Cresce o número de mulheres no campo das engenharias. Jogo ensina a preservar meio ambiente e estimula conhecimento de matemática e geografia. Desmatamentos irregulares são identificados na região metropolitana de Belém. ONG orienta pais de autistas sobre o desenvolvimento dos filhos. Na semana de aniversário da Estação das Docas, uma reportagem especial sobre o espaço de Belém. E o advogado Paulo Barradas fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje é quinta-feira, 16 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos iniciar a edição de hoje falando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova será realizada em outubro e a nota poderá garantir o ingresso dos estudantes nas universidades. Por isso, desde o início das inscrições na última segunda-feira, a preparação ficou mais intensa nas salas de aula. Com o início das inscrições para o Enem, o clima na sala mudou. Parece que o Enem já é sempre no dia seguinte, no dia seguinte. Então, sim, dá aquele estalo, já aquela correria, aquela coisa que a gente nunca relaxa. Aquele estudante de cursinho nunca relaxa. Neste cursinho de Belém, dos 460 alunos, 100% farão o Enem. A prova é realizada em outubro. As inscrições estão abertas. As inscrições iniciaram na última segunda-feira e seguem até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 35,00 e pode ser paga até o dia 29. A orientadora foi a primeira a dar a notícia aos alunos da abertura das inscrições. Um já começa a perceber que está caindo a ficha, que está chegando perto. Quando você já vai fazer as inscrições é porque já é o primeiro passo. Principalmente a prova do Enem, que é muito importante para ingressar na UFPA e ingressar nas universidades do Brasil inteiro, federais também. Para se preparar, os alunos estudam de segunda a sábado, das 7h30 da manhã até as 2h da tarde. Uma vez por semana, eles retornam à tarde e ficam das 4h às 7h15. O esforço é grande porque no Enem os candidatos concorrem com os alunos do Brasil inteiro. Eu gosto de me preparar principalmente com exercícios mais variados possíveis, até pelo fato de ser uma prova nacional. Então a gente não sabe o que pode vir, a gente não sabe exatamente de onde vem o conteúdo para as questões que vão estar na prova. Então a gente acaba tendo que explorar o máximo possível. A concorrência chegou a 86 por vaga no ano passado para o curso de medicina na UEPA. Na UFPA foram 49 e no SESUPA 28. Neste momento, o que mais preocupa os estudantes é a falta de definição se a nota do Enem será adotada com exclusividade para o ingresso na universidade. Uma grande tensão que hoje ocorre no vestibular aqui do Pará é que até esse momento a UFPA ainda não definiu se o seu vestibular será apenas uma única etapa, que será o Enem nacional e vai retirar a segunda etapa ou não. Essa indefinição que está realmente angustiando todos os alunos. E no momento, por exemplo, que a UFPA optar apenas por uma etapa, etapa nacional, claro que isso vai fazer com que, principalmente os cursos mais concorridos, muitos alunos de outros estados venham e tomem a vaga desses alunos. Mas isso é normal, isso está acontecendo em todos os locais em que tem somente a prova do Enem. E ainda falando sobre educação, professores de Belém paralisaram as atividades hoje para reivindicar melhorias salariais. A paralisação foi acompanhada de um ato público em frente à Prefeitura de Belém. Também aconteceu uma audiência entre representantes dos professores e o prefeito Zenaldo Coutinho. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará, os principais pedidos dos professores são o cumprimento do piso nacional de salários para a categoria, o reajuste do vale alimentação e a gestão democrática na educação. Após as negociações com a Prefeitura, a categoria deverá avaliar a possibilidade de greve. Uma Assembleia Geral está marcada para o dia 5 de junho. Diferentemente de algumas décadas passadas, as mulheres ocupam hoje o mercado de trabalho em todas as áreas. Nesta reportagem, vamos ver que no campo das engenharias, a presença feminina é cada vez maior. Yasmini escolheu o curso de Engenharia Ambiental por influência do pai. Ela está no último ano do curso e já tem planos para a pós-graduação. Pretendo fazer meu mestrado e conseguir também seguir na área militar, na parte da engenharia, mas para a área militar, que também tem essa questão de ser um mercado visando o lado masculino. Ambiental, de produção, sanitária, elétrica. De todas, talvez a engenharia civil represente mais uma profissão masculina. Engenheira civil e mestre em engenharia de produção, a diretora do Centro de Tecnologia da UEPA em Belém, acredita que as afinidades de conhecimento são determinantes. Eu sempre tive afinidades, e isso é muito comum nos jovens, a gente ter afinidades com determinados conteúdos, por exemplo, matemática, física, química. Eu adorava física e matemática. Química gostava, não vou dizer que adorava. Teve também uma outra influência, que foi, assim, eu achava muito bonito ser engenheiro, principalmente engenheiro civil, eu vi a pessoa construindo, então, construir a palavra construção e a materialização da construção de casas, de edifícios, de prédios, isso me atraía muito. Há quatro anos, nove mulheres ingressaram no curso de engenharia ambiental na UEPA. Em 2011, foram 18. Em 2013, 24 mulheres escolheram esta engenharia na universidade. Um movimento crescente que reconfigura o mercado de trabalho. As engenharias, pela Confederação das Engenharias, tem um grupo de disciplinas, que são disciplinas da parte de cálculo, que fazem com que essas disciplinas tenham currículos parecidos. Um engenheiro formado, ele precisa passar por determinadas disciplinas da área de cálculo de estruturas, cálculo numérico, cálculo diferencial. Então, algumas disciplinas fazem com que eles estejam comuns. O que vai diferenciar, posteriormente, é a profissionalização do engenheiro. Essa questão não passa por gênero, não passa por essas questões de discussão se é homem ou mulher, enfim. Mas tem muito o mercado, as pessoas, as relações, elas se fazem muito de você demonstrar a tua competência, de você demonstrar que você tem as habilidades para você poder ganhar confiança. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República promoveu ontem, em Brasília, um encontro nacional de promotores, defensores e delegados para discutir a violência contra as mulheres, idosos e crianças em todo o país. Durante a reunião, foram dadas informações sobre o funcionamento do Disque Direitos Humanos, o Disque 100. O serviço apresentou em todo o país um crescimento de 199% nas denúncias realizadas de 2011 para 2012. De janeiro a novembro do ano passado, o Disque 100 realizou quase 235 mil atendimentos. Destes, total, cerca de 156 mil foram denúncias de violência. Todas as quintas-feiras, nós recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar as dúvidas em relação aos seus direitos. Como estamos na Semana de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, vamos conhecer ao melhor alguns direitos desse grupo social. E quem está com o nosso comentarista é a repórter Larissa Cristina. Larissa. Marcos, o Estatuto da Criança e do Adolescente é a ferramenta que regula os direitos infantos juvenis aqui no Brasil. E a gente lembra que se você tiver dúvidas sobre esse assunto, ligue para a gente através do 40 069 211 que a gente responde a sua pergunta. Dr. Paulo, é importante a gente destacar em que conjuntura o Brasil vê que é necessário criar uma lei própria para reger o tratamento das crianças e dos adolescentes. O Brasil, no final da década de 80, passou por um período de transição e entrou numa dimensão de democracia, numa dimensão democrática, inclusive ganhando um novo ordenamento constitucional, natural de um novo país. E este novo ordenamento constitucional altera tudo o que se pensava acerca de crianças e adolescentes e aumenta a proteção a crianças e adolescentes. Este novo ordenamento, por exemplo, ele descarta até o termo que se usava menor antigamente, o Estatuto do Menor, porque quando eu digo menor, parece que eu estou falando de algo que é menos importante e que não é exatamente o inverso, que é de extrema importância. Então ele traz a nomenclatura criança e adolescente ou infância e juventude e ele traz o seguinte princípio, a ideia é a seguinte, crianças e adolescentes, crianças até os 12 anos, adolescentes até os 18, estão em formação. Como estão em formação, diz a Constituição, eles são responsabilidade da família, da sociedade e do Estado nesta ordem. O primeiro grupo que recebe a criança é a família e a família tem deveres de educação à criança, ela tem deveres de fazer a sua formação, de forjar ali um cidadão, uma pessoa de bem, uma pessoa honesta que festeja os valores do trabalho, da dignidade, da família, da honra, etc. Mas chega uma hora que não só a família lhe dá com essa criança e ele vai ser recepcionado pela sociedade. E o primeiro grupo social que recebe não raro é a escola, ou a creche ou a escola, que também tem responsabilidade com essa criança, com esse adolescente e vai acompanhá-lo até a vida adulta. Então até 18 anos, crianças e adolescentes estão em formação. Quando família e sociedade não dão conta de toda a formação do adolescente, o Estado entra suplementarmente para resolver os problemas daí nascidos. Então, a família e a escola são responsáveis pela formação desse adolescente. Quando ele chega aos 18 anos, que ele já é adulto, aí ele já tem uma noção de vida, de família, de cidade, de país. Então ele já tem como caminhar pelas próprias pernas, ele já está psicologicamente, moralmente formado para caminhar pelas próprias pernas. O que acontece até os 18 anos não permite ele ainda ter uma visão ampla sobre isso. Então, por exemplo, vamos dizer que o adolescente se envolva com um ato infracional. Ele não comete crime, ele comete atos infracionais. Se ele cometeu o ato infracional é porque ele não foi assistido nem pela família e provavelmente nem pela sociedade. Então esse adolescente já está prejudicado. Ele já perdeu muito. Se ele cometesse crime e eu pegasse ele e prendesse, ele iria ser revitimizado. Ele iria ser duas vezes vítima. Então, vítima de um abandono na sua formação e depois vítima por uma punição. É claro que ninguém gosta do mal gerado pela infração do adolescente infrator. Mas a sociedade tem que entender que ele não é o culpado. Ele não foi formado o suficiente para poder ter a consciência de não cometer aquilo ali. Por isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele inclusive traz punições aos pais, traz punições aos professores que falham na sua tarefa de pai, de professor, porque o adolescente e a criança são o alvo primeiro da nossa proteção. Agora, doutor Paulo, a gente sabe que o Estatuto tem mais de 200 artigos, mas o senhor acredita? Como é que a gente pode entender os direitos básicos que estão garantidos às crianças e adolescentes? Crianças e adolescentes têm direito básico à vida, como todo cidadão, têm direito a crescer de forma sadia, têm direito a uma rede de saúde que atenda às suas necessidades de forma digna, e não só à saúde física, como também à saúde mental. Têm direito a lazer, têm direito à expectativa de futuro, à profissionalização, têm direito a ter os meios de fazer uma faculdade, de estudar. Enfim, se isso for suprimido, se isso for negado a crianças e adolescentes, certamente isso terá um impacto muito grande no futuro. Daí a grande importância que a família tem e a estruturação da família, uma família bem estruturada, indica crianças e adolescentes sólidos, com uma formação sólida, que certamente serão cidadãos de bem e que certamente contribuirão para o maior engrandecimento da sociedade. Essa que é a ideia, esse que é o conjunto harmônico, e se alguma coisa sair dessa desarmonia, os primeiros a serem cobrados deverão ser os pais, que tinham responsabilidade primeira, e depois a sociedade com a qual aquela criança ou aquele adolescente teve contato. Doutor Paulo, obrigado. A gente já já volta a conversar. E lembramos que se você quiser mais informações ou tiver alguma dúvida sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, pode ligar para a gente através do 4006-9211. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. E agora vamos falar de saúde. A Associação Paraense de Ginecologia e Obstetrícia realiza em Belém o 16º Congresso Paraense de Ginecologia e Obstetrícia. Durante três dias, especialistas de vários estados debatem temas como gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Cerca de 250 participantes de vários municípios paraenses participam. Uma novidade que será discutida em parceria com o Conselho Regional de Medicina é a taxa de disponibilidade médica, ou seja, o valor que o médico cobra pelo tempo que precisa ficar de sobreaviso nos últimos dias da gestação, no hangar Centro de Convenções. São muitos os jogos que estimulam a criatividade e a inteligência das crianças. Com esse objetivo, o paraense Márcio Luiz criou um jogo que ensina a preservar o meio ambiente e estimula conhecimentos de matemática e de geografia. Ele é um apaixonado por jogos de tabuleiro. Há 13 anos, Márcio começou o projeto do jogo O Mercenário. Do planejamento ao produto, foram cinco anos. E hoje, dezenas de crianças aparecem neste espaço em Ananindeua para brincar. Eu tive a ideia de criar O Mercenário, que é o nome dele, do jogo. Eu vi filmes na televisão. Não sei se você já viu, Dilmande, A Mosca, O Sobrevivente. São filmes feitos em Hollywood, com grandes astros. E me chamou a atenção a história dos filmes. Então, eu tirei a ideia das histórias e criei uma formação de várias histórias para criar a história do tabuleiro, que veio à tona o Mercenário. Por isso que surgiu esse nome, Mercenário. Apesar desse nome ser um nome muito forte, o jogo não é violento. A prova está aqui atrás. O jogo conta a história de cientistas que, cansados da poluição ambiental, resolveram fazer uma roupa que possibilitasse as pessoas aparecerem nos lugares que quisessem em fração de segundos, diminuindo o uso dos veículos de transporte. Mas algo deu errado e eles ficaram presos em uma ilha. É quando um grupo de mercenários é contratado para resgatar esses cientistas. O objetivo principal do jogo é resgatar seis cientistas que estão dentro da ilha ou eliminar o restante dos participantes. Chegando ao final, com apenas um participante, o jogo acaba. O jogo já existe há oito anos. Mas somente agora, Márcio conseguiu patrocínio para aprimorá-lo e produzir cópias. Quando nós conhecemos o Márcio, há mais ou menos um ano atrás, ele já vinha com essa dificuldade de buscar patrocínio e buscar apoio. Vimos o projeto, vimos de que forma ele poderia estar sendo expandido e entendemos que seria uma grande possibilidade de tirar as crianças da ociosidade, de colocar de forma no cenário estadual, nacional, o nome de um artista do município de Ananindeua. Para este professor de Sociologia e Geografia, a brincadeira amplia os conhecimentos da criançada e garante a interação social. Olha, ele tem um potencial muito bom para todo o segmento do aluno. A gente vai ver que ele agrega um valor do que? A união entre eles, a participação do jovem e a forma como eles se dão. Eles se defrontam, mas de uma forma participativa. A gente vai ver que ele agrega valores matemáticos, o raciocínio lógico. E quem joga garante. A brincadeira ajuda mesmo. Eu já aprendi que também tem muitas formas matemáticas, da gente se aprender que a gente aprende na matemática. Estimula muito bem a nossa mente, nos pensamentos, nos pensamentos do jogo. A gente tem que ter estratégia para ganhar os outros e também salvar os cientistas, que esse é o objetivo. Até o dia 24 deste mês, a Universidade do Estado do Pará realiza inscrições para o processo seletivo de primeiro curso de especialização em pedagogia da cultura corporal. Profissionais de educação podem concorrer a uma das 40 vagas. As aulas serão ministradas entre agosto deste ano a junho de 2014. As inscrições devem ser feitas no horário comercial, na Secretaria do Núcleo de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação de Educação Física da UEPA. A seleção terá duas etapas, ambas com caráter eliminatório. A previsão é que a lista dos aprovados e classificados seja divulgada no dia 1º de julho. A especialização é gratuita. O Ministério Público Federal pediu que a Justiça Federal determine ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, o DENIT, a execução de algumas ações na BR-316. As medidas deverão diminuir o congestionamento no trecho entre Belém e Ananindeua. Quem tem mais informações é a repórter Patrícia Nascimento. O Ministério Público Federal quer a instalação de semáforos ativados manualmente, a ampliação do número de faixas de tráfego e novos estudos, se forem necessários, para a diminuição da velocidade mínima nas lombadas eletrônicas. O pedido será apreciado pela 5ª Vara da Justiça Federal. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, desmatamentos irregulares são identificados na região metropolitana de Belém. ONG orienta a paz de autistas sobre o desenvolvimento dos filhos. Na semana de aniversário da Estação das Docas, uma reportagem especial sobre o espaço de Belém. E voltaremos a falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Nazaré Notícias volta já. Voltamos com o Nazaré Notícias falando das áreas de desmatamento que foram identificadas na Grande Belém através de um sobrevoo realizado por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A situação será encaminhada ao Ministério Público do Estado. No sobrevoo foi identificado que áreas estão sendo desmatadas de forma irregular em Mosqueiro, e Coraci e Outeiro. Os locais foram mapeados e, segundo a chefe de fiscalização da SEMA, serão acompanhados. Podemos observar nesse sobrevoo, houve um avanço do desmatamento. Também foi observado a extração de areia ilegal, fabricação de carvão e comércio ilegal de madeira. Algumas pessoas, alguns ocupantes dessas áreas, desses assentamentos, estão comercializando madeira. Isso é uma situação que nós temos que ter um certo cuidado, porque essas pessoas vão ter que ser enquadradas como infratoras. O monitoramento é anual, mas a preocupação dos técnicos é o avanço nas áreas degradadas. O aumento considerável do desmatamento foi notado principalmente na via que dá acesso a Mosqueiro e a ilha de Cotijuba. Na visitação por terra, os técnicos aplicarão medidas corretivas nos ocupantes das áreas. Um diagnóstico será encaminhado ao Ministério Público. Nós estamos articulando uma ação, uma ação integrada, para ir a campo, fazer esse levantamento, se está ocorrendo em loco mesmo, esses impactos que eu acabei de citar. E a intenção é essa, é fazer um levantamento em loco, criar um diagnóstico que subsidia o Ministério Público e o Juizado de Crimes Ambientais. A Polícia Federal publicou hoje no Diário Oficial da União a definição do novo modelo do cartão de entrada e saída para estrangeiros no Brasil. Ele estará disponível no site da Polícia Federal. O estrangeiro poderá preencher antecipadamente o documento e imprimir as duas vias que deverão ser entregues ao controle migratório brasileiro. De acordo com a Polícia Federal, a empresa responsável pelo transporte dos passageiros deve entregar os cartões aos estrangeiros na entrada e saída do país, menos no caso de passagens pelas fronteiras terrestres, quando é a própria polícia que fornecerá o cartão. A portaria entra em vigor com a publicação no Diário Oficial. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com o advogado Paulo Barradas, para tirar as dúvidas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Larissa. Marcos, é importante esclarecer que o Estatuto da Criança e do Adolescente, além dos direitos, ele também prevê medidas punitivas para os adolescentes que cometem atos infracionais. Doutor Paulo, como é que a gente pode considerar, acontecem muitos equívocos quando se fala que o adolescente pode ser condenado, ele pode ser preso. Como é que a gente distingue isso? Exato. O adolescente não comete crime, ele comete ato infracional e ele não está sujeito à pena, está sujeito à medida socioeducativa. Evidentemente que, assim como ele é alvo de todos os cuidados e alvo de todo o carinho da sociedade, da família, como eu falei, do próprio Estado, ele também tem que dar contrapartida e ele tem que demonstrar sua evolução moral, sua evolução científica, sua evolução comportamental, enfim. E se ele comete atos que seriam correspondentes a crimes se ele fosse adulto, ele deve ser julgado por uma vara específica da infância e da juventude e pode ser a ele atribuído uma medida socioeducativa que nunca pode ultrapassar três anos. No máximo, ela atingirá três anos. O importante é a sociedade saber que vale a idade do cometimento do ato e não a idade da condenação. Muitas vezes o adolescente comete o ato ainda adolescente e o final do processo se dá quando ele já é maior e aí já estaria sujeito a uma pena porque aí já teria capacidade de receber culpa, que é a culpabilidade, já poderia cometer crime. Mas no momento em que ele cometeu o ato, ele não tinha capacidade de culpa ainda, ele ainda era inimputável. E aí ele é julgado como inimputável e não como um adulto. O fato é que é lógico que a sociedade repudia a violência, mas aí no caso é repudiar o pecado e amar o pecador. O ideal é que a sociedade consiga resgatar esse adolescente, ainda que infrator, e consiga educá-lo para que ele seja um cidadão, um cidadão de bem, um cidadão útil e atuante no seio de sua comunidade, como nunca deveria ter deixado de ser. Agora, doutor Paulo, a gente percebe que na atualidade tem muitos atos infracionais que são cometidos por adolescentes ou eles estão em participação em crimes que envolvem pessoas adultas. A gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele recebe atualizações para poder também estar dentro dessas medidas punitivas para que atinjam essas pessoas? É, o estatuto, a lei em geral e o Estatuto da Criança e do Adolescente como tal recebem atualizações constantes, até porque a nossa vida muda constantemente. Até a evolução científica e tecnológica mudam as relações sociais aqui e como tal demanda uma atualização. Não só o Estatuto da Criança e do Adolescente atualizado, como outras leis que têm impacto na vida da infância e da juventude, como, por exemplo, o criminoso, formador de banda ou quadrilha, que se utiliza na sua quadrilha da participação de um adolescente para se proteger atrás desse adolescente porque ele não comete crime, este criminoso estará com uma pena agravada, um aumento de pena por conta da participação desse adolescente, até porque a responsabilidade de toda a sociedade é proteger e não expor. Então ele estaria na contramão. Enfim, os cuidados e a proteção ao adolescente são extremamente necessárias e são constantes na sociedade. Fala-se hoje em redução da maioridade penal, assunto absolutamente descabido, pelo menos para o momento, onde nós, a maioridade hoje é 18 anos e nós não cobramos a responsabilidade nem dos pais, como, se ainda não aplicamos plenamente o sistema, como vamos cogitar da redução dessa maioridade? Ainda descabido, ainda prematuro, não é isso que vai nos deixar isolados de violência. O que vai nos deixar isolados de violência é uma família sólida, uma família com autoridade sobre a sua criança, uma família que saiba educar, porque educar também, por limites, é fazer carinho, é dar cuidados, mas também por limites, para forjar uma criança, um adolescente, cidadãos, como eu falo. Se, dessa forma toda, cobrando a responsabilidade de pais, de professores, de grupos, de jovens, de clube, se cobrando a responsabilidade de todo mundo, ainda assim não tivermos êxito na inserção dessa criança ou desse adolescente na sociedade com cidadania, aí sim poderíamos pensar em cogitar, quem sabe, de mudar o limite penal da maioridade, mas, por enquanto, é absolutamente inoportuno. Doutor Paulo, só para a gente finalizar, quando eu tenho um problema relativo à criança ou adolescente, eu não procuro a delegacia comum, eu busco que setor da sociedade? Se o problema for relacionado a ato infracional, tem que ser procurada a data, a divisão de atendimento ao adolescente. Perceba que aí não é a repressão, é o atendimento. O Estado vai passar a dar o cuidado que a família não deu e que a sociedade não deu e que alguém tem que dar na complementação da educação desse adolescente, mas que vai apurar também e vai punir também, como a família deve punir, como o Estado deve punir quando fizer errado, como a sociedade deve punir, o Estado também pune, dentro dos limites, dentro da necessidade de punição, mas sempre com vistas à educação e à formação. Obrigada, doutor Paulo, pelos seus esclarecimentos. Doutor Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias toda quinta-feira e semana que vem vamos tratar dos assuntos referentes a estacionamentos públicos e privados. Você já pode ligar para a gente e mandar sua pergunta através do 4006-9211. Agora eu volto aí no estúdio, é com você, Marcos. Uma pessoa com autismo precisa de atendimento especializado. Uma ONG em Belém orienta os familiares de autistas para que a criança possa se desenvolver e ter uma vida saudável. O cantinho particular de ser mostra que essas crianças são autistas. Nasceram com um transtorno que compromete a comunicação e as relações sociais. Ao analisar o comportamento do filho, Josiane logo percebeu que algo era diferente. No começo era muito difícil porque a gente, eu não tinha como mãe, não tinha conhecimento do autismo, mas a partir do momento que eles foram diagnosticados, eu tenho dois filhos, um de 12 e um de 4, e busquei os recursos do governo para acompanhamento. Eu venho tindo sim uma diferença muito grande porque essas terapias acabam ajudando ele no desenvolvimento, alguns comportamentos, algumas coisas que a gente não tem experiência de como trabalhar com ele. A complexidade do autismo faz com que pouco se conheça a respeito. Em Belém, pais e profissionais da saúde se uniram e criaram a ONG Amora, com o objetivo de informar a sociedade. Surgiu de levar a sociedade também a conscientização sobre o autismo e principalmente capacitação, a produção de conhecimento de uma forma geral acerca do diagnóstico, acerca dos tipos de tratamento que hoje existem no atendimento do autismo, acerca de levar consultoria, apoio jurídico aos direitos das pessoas com autismo, principalmente as famílias que não têm condições financeiras de arcar com um atendimento multidisciplinar que é o que é utilizado para o autismo. A ONG é parceira de projetos que trabalham com o autismo. Na Universidade Federal do Pará, o Laboratório de Psicologia desenvolve uma análise no comportamento das crianças. A Amora encaminha as famílias e os profissionais realizam a pesquisa. O problema do autismo é que ele é um conjunto, na verdade, de síndromes e quadros que envolve déficits da criança em várias áreas. Então, isso necessariamente determina que uma abordagem do problema seja multidisciplinar. O autismo é uma questão que apresenta um desafio grande para qualquer profissional. Com essa característica multidisciplinar e o déficit de formação na região, torna o desafio ainda maior. Atualmente, dez famílias participam do projeto. Além de estudar o autismo, a pesquisa pretende capacitar profissionais na área. Estima-se que somente na região metropolitana de Belém existam mais de 10 mil autistas. Em nível nacional, tramita uma lei que garante os direitos da pessoa autista. Ela equipara os direitos das pessoas com autismo aos direitos das pessoas com deficiência para efeitos legais, que antes os autistas não estavam incluídos. A esperança é que mude o cenário da desinformação em volta do autista. Às vezes a gente tem dificuldade em achar algumas portas abertas e isso acaba levando a gente a ter uma depressão, a ficar numa situação que a gente acha que não tem solução. Mas quando a gente acaba conhecendo pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, de desenvolver as crianças e buscar lutar por elas, a gente acaba tendo mais uma força, uma segurança. A ONG Amora realiza uma pesquisa sobre o autismo no Pará. Familiares podem entrar no site ongamora.org e responder a um questionário. O principal objetivo é identificar o número de autistas que existem no estado do Pará. A língua portuguesa é o quinto idioma mais usado na internet. Segundo dados da União Internacional de Telecomunicações, ela só fica atrás do inglês, do chinês, do espanhol e do japonês. A pesquisa traz informações referentes a 2011 e revela que mais de 82 milhões e 500 mil pessoas utilizam a língua portuguesa para se comunicar e navegar pela web. Isso se deve à expansão da internet no Brasil nos últimos 10 anos. Ensinar história utilizando linguagens artísticas. É o projeto Cinema Música História no Vestibular. A partir de palestras oferecidas gratuitamente, alunos da rede pública e privada, a ideia é contribuir para a formação de jovens e adultos que pretendem prestar o vestibular. Para quem tenta ingressar na universidade pela segunda vez, a meta é aproveitar todas as oportunidades e espaços de aquisição de conhecimento. Tâmia pretende ser historiadora e acredita na importância de dialogar com as diferentes possibilidades de linguagem na busca da aprendizagem. Quem vem, vem em busca de conhecimento, vem em busca de se adaptar mais ao contexto que o Enem pede, o que os professores esperam também, assim, mais iniciativa de alunos buscarem. Ou seja, não é só vir no Centro, é você buscar mais conhecimento, você vir buscar nas aulas esses conhecimentos. O professor Márcio é um dos idealizadores do projeto. A proposta é apresentar aos alunos o cinema e a música como fontes de reflexão e de saber. A gente tem por objetivo tornar a aula mais dinâmica, proporcionar também para o aluno uma interatividade maior, deixar ele livre para expor o seu pensamento, expor a sua opinião em relação ao tema. E julgo que é importante ouvir também o aluno, não só o professor, fazer um monólogo, só o professor justamente se expor ali. Eu acho que o aluno também tem muito a passar experiências interessantes para a gente e eu acho interessante esse espaço que proporciona isso para a gente. As aulas acontecem duas vezes por mês no Espaço Audiovisual do Centro em Belém. Os encontros são de forma gratuita para os estudantes. O tema desta sessão trata da civilização egípcia na Idade Antiga. Eu creio que a história realmente tem que ser vista dessa maneira, tem que ser discutida. A gente não pode apresentar só um ângulo de observação, por isso é importante o aluno se expor, ele mostrar o seu ponto de vista. E a próxima aula acontecerá sábado, dia 18, e o tema será as civilizações pré-colombianas. A arte contemporânea produzida no Pará é o destaque da exposição Estação dos Treze, que está em exibição na Estação das Docas, em Belém. A mostra é comemorativa aos 13 anos do Complexo Turístico e reúne obras de 13 artistas paraenses. Cada artista escolheu dois trabalhos que expressam um aspecto da realidade paraense. Eles representam suas interpretações do cotidiano em telas, instalações ou fotografias. A exposição estará aberta até o dia 13 de junho, no Boulevard da Gastronomia, entre 10 e 22 horas. A visitação é gratuita. E com 13 anos de existência, a Estação das Docas é um dos espaços mais conhecidos da região mazônica. O Complexo Turístico de Belém já assumiu diversas funções ao longo da história. Foi trapiche, porto e hoje atrai milhares de pessoas para visitação e lazer. Um complexo turístico e cultural. A Estação das Docas foi inaugurada em 13 de maio de 2000. Hoje é um bonito espaço de lazer que reúne família, amigos, mas esta orla nem sempre foi assim. Até o século XIX, até o final do século XIX, você tem em Belém os trapiches, né? São pontes de pedra, pontes de madeira que atendiam ao fluxo de navegação que vinha do interior e permaneceu assim até o momento em que você tem o auge do processo de exportação da borracha. Então, com o volume de pessoas, com o volume de carga que está circulando em Belém nesse período, se fez a necessidade da construção de um novo porto. A construção começa no início do século XX, em 1901, e em 1909 é inaugurado o primeiro trecho das obras. Este era o Porto Moderno de Belém. Foi construído no início do século XX para atender às exigências da exportação da borracha que naquele período atingia o seu auge. O novo porto foi construído no padrão mundial, baseado no modelo europeu de portos com tudo o que havia de mais moderno. Mas com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, o porto ficou defasado e o espaço perigoso. Então, já por volta da década de 1960, ele está extremamente congestionado e ele já está com um problema que ele não consegue mais, devido à baixa profundidade da área, ele já não consegue mais receber os grandes navios. Então, a tendência foi realmente entrar numa descendente. Então, você tem problemas sérios, falta de movimentação, e acaba que a área, ele e a área, o entorno, começam a ficar decadentes. Para evitar que o espaço ficasse abandonado, a orla foi revitalizada em 2000, dando ao Porto de Belém uma nova função. Uma área privilegiada hoje em dia, uma área urbanizada, onde você tem o acesso por rio, mas se insere num circuito de projetos que ocorre em várias partes do mundo, como Bilbao, Lisboa, Buenos Aires, que é justamente a revitalização do porto, das áreas portuárias e o acesso à população. 32 mil metros quadrados, dividido em três armazéns e um terminal hidroviário. Hoje, a Estação das Docas é um espaço que congrega gastronomia, moda e cultura. O Pôr do Sol, que é todo domingo com teatro infantil para as crianças, o Pôr do Som, que é carimbó toda sexta-feira, com danças regionais para o público, tudo gratuito, né? E diariamente nós temos os palcos de edilizantes, com músico, né? Trazendo MPB, pop, rock, música ambiente, para o público que vem almoçar ou jantar na estação. E temos ainda também o Cine Estação, que mensalmente entra com filme novo. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 40069211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho